Gosto de te ver ao sol, brilhãozinho De te ver ao normal, tua pele e tua luz, tua juba Gosto de ficar ao sol, brilhãozinho De molhar minha juba De estar perto de você, entra no mar Gosto muito de te ver, brilhãozinho Caminhando sobre o sol Gosto muito de você, brilhãozinho Para desentristecer, brilhãozinho Com meu coração tão só Mas eu encontrar você